Olá Priscila, olá você amigo de casa, estamos aqui com mais um Esporte de Primeira. E o Brasil conquista mais uma Libertadores da América. O Internacional venceu o Chivas do México e é o bicampeão. Parabéns aí ao Colorado. E o Botafogo, que não contará com o lateral Alessandro para a partida de sábado contra o Havaí no Engenhão, poderá ter o jogador Somália atuando improvisado na lateral. O zagueiro Márcio Rosário foi apresentado pelo clube. E o atacante David está mais próximo do Flamengo. O jogador reincindiu o contrato com o Fenerbahçe e pode ser anunciado a qualquer momento. Já o jogador Diogo pode ter sido mais um dos muitos alarmes falsos de contratações da equipe rubro-negra. O jogador pode não ser liberado. E o clássico de domingo pegando fogo. Mais de 46 mil ingressos já foram vendidos para o grande jogo entre Fluminense e Vasco. Jogadores das duas equipes acreditam que esse será o melhor jogo do campeonato até aqui. Deco pode pintar no flu e Carlos Alberto retorna ao Vascão, promessa de um grande clássico no Maracanã. O prazo para serem apresentados os nomes que irão compor o Conselho Municipal de Esporte é até o dia 31 deste mês. O secretário interino de Esporte, Charles Ross, afirma que o cronograma estabelecido está dentro daquilo que foi planejado. E a equipe Raul Quintela de Jiu-Jitsu estará representando Petrópolis na Copa Cal Grace no próximo sábado na Ilha do Governador. A Copa é válida pela terceira etapa do ranking estadual 2010 da Federação de Jiu-Jitsu do estado do Rio de Janeiro. A equipe petropolitana vai com 16 atletas e serão quase 70 equipes disputando. A competição é considerada de altíssimo nível. Boa sorte aí aos atletas petropolitanos. O Esporte de Primeira fica por aqui. Até o nosso próximo encontro com você, Priscila Torquato.